Eu iria abrir mão também, hoje de falar, mas eu me senti à vontade, vereadora Marisol, de vir aqui, porque é um projeto que a senhora tanto batalhou, e a senhora teve a felicidade de ver esse projeto na pauta. Na terça-feira, eu estava aqui vendo minha colega, Estela, com a mesma felicidade, falando do primeiro projeto de lei dela, que viria a pauta na discussão aqui na Câmara de Vereadores. Felicidade dela, que a vereadora Denise tirava foto no momento, para compartilhar com ela uma foto. Vereador Fiuza. O senhor, enquanto vereador, pastor, um mentor espiritual, um dia nós estávamos subindo no elevador, a vereadora Estela encontrou a gente, ficamos mais de dez minutos conversando, ela dando explicação do projeto dela. Isso há uns quinze dias atrás, falando com vereador por vereador, do primeiro projeto. Talvez é um projeto insignificante para muitos, mas se mudar a vida de uma pessoa já vale a pena. Às vezes a gente protocola quantos projetos? A vereadora Gladys foi hostilizada o ano passado por um projeto dos artesanatos. Vereador, talvez, outro é hostilizado por outro. Eu já fiz um projeto para os repórteres cinematográficos, que a classe veio me procurar, porque eles filmam a vereadora Marisol, mas talvez ninguém vê eles por trás das câmeras. Aliás, por um muito insignificante. Tem o dia do garçom. Mas quantos olham o garçom, às vezes, chamam a psss, 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 psss? Então, o projeto da vereadora Estela poderia estar na pauta hoje, também como o da senhora. Esse brilho nos olhos da vereadora Estela, terça-feira, foi o mesmo que eu tive, vereadora Denise, quando eu assumi o vereador mais jovem aqui nessa Câmara. E eu fiquei feliz, porque eu achei que nunca ninguém ia substituir esse meu posto. E foi uma menina. Eu lembro do Périco, enquanto coordenador da Quarta Cré, e depois a Janice, enquanto a Estela, sarneava naquelas ocupações do Ocupe do Cristóvão, com 15, 16 anos, e eu estava lá junto com ela. E foi aí que eu conheci aquela menina de batalhadora, uma guria que estava liderando um movimento, uma ocupação, acamparam lá dentro do Cristóvão. Depois, outros movimentos pela educação, brigando também por espaço, o vereador Renato, a juventude do PCdoB com o PT, uns não queriam deixá-la subir no caminhão. Então, ela pegou e liderou o movimento, contra o teto de gastos, e estava lá a Estela liderando o movimento de jovens. E está aí. Nós temos a mais jovem vereadora na história de Caxias do Sul. Uma menina que saiu lá do bairro, como nós. Uma menina que estava semana passada aqui fazendo um discurso bonito dessa tribuna em homenagem aos 100 anos do PCdoB. E ela, colegas vereadores e vereador Lucas, aos 21 anos, ela liderou muitos movimentos aqui nessa Câmara. Movimento da saúde, da educação. Semana passada ela estava fazendo aqui, vereadora Marisol, uma fala sobre a questão do conselho do IDO, uma reunião liderada pelo vereador Fiuza, sobre a questão do condica. Poxa, ela lutava por um simples prato de comida. Ela tinha um projeto que ela falou com o senador, o vereador, o Suplicy, que é um projeto similar para as pessoas terem a renda básica. Poxa, a luta dela é tão ruim, gente, que ela luta pelas pessoas terem um prato de comida, pelas pessoas terem acesso à saúde, para as crianças terem acesso à escola. Porque ela é uma professora também. Eu sempre vi a Estela conversando, fumando o cigarrinho dela ali com o pessoal das câmeras. As pessoas mais anônimas aqui da Câmara de Vereadores, que talvez muito passam percebidos. Sempre estava Estela com o cigarrinho dela e conversando e com o sorriso no olho. Entrando aqui com o sorriso no olho. Mas talvez, colegas, quantos sinais ela deu aqui para todos nós? Quantos sinais ela deu aqui para nós que através de um sorriso maculava muita tristeza? E isso acontece talvez dentro das nossas famílias, vereador Bressão. O senhor recentemente passou por algo similar. Quantas pessoas que a gente passa e ao invés de estender a mão, a gente finca uma faca nas costas da pessoa? A gente expõe a pessoa? A gente vê que a pessoa não está bem? Ao invés de apontar o dedo para a pessoa, a gente podia estender a mão? Ao invés, vereador D'Ambrosio, de a gente massacrar, humilhar, né? E regordizar na maldade? A gente podia dar um abraço? Sabe, vereador Camílias, o senhor tem uma bala alojada ainda no seu rosto? Duas? O senhor perdoou o seu algoz? O vereador, o Xuxa, fez uma fala que me fez eu mudar o voto. Que era para fazer o quê? Vingança. E eu mudei aquele meu voto por causa de vocês. Então hoje eu estou com a cabeça tranquila. Graças a Deus, eu estou de cabeça tranquila. Porque hoje talvez eu estaria pensando outra coisa antes de subir nessa tribuna. E bom, eu quero só fazer essa fala aqui, porque eu perdi algumas pessoas no decorrer da minha vida quando eu fui assessor do deputado Assis Melo, lá em 2011. Eu perdi um amigo meu, um lutador da juventude, o Roger, vereador Renato, que veio conversar comigo. Tentou suicídio outras três vezes. Três vezes ele tentou suicídio na Ux, depois mutilou, até que conseguiu. E ele me procurou e eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu busquei conhecimento. Fiz sociologia. E por perder outras pessoas também, busquei fazer uma pós-graduação em direitos humanos. E é todos os sábados, saia às cinco da manhã, mas para poder estudar e aprender um pouquinho. E as pessoas dão sinais. Mas talvez a gente não venha esses sinais. E aí a gente vai perdendo pessoas, vai perdendo crianças. Quantas crianças nós perdemos diariamente? Aí eu vejo um linchamento de pessoas pobres de espírito. sobres de espírito, linchando, em matérias do jornal, de rádio que tem online. Ah, porque está ocupando o leito de SUS. Ah, porque está não sei o que lá. Se não fosse vereadora, não seria. Que bom. E que veio à tona essa situação, que o pioneiro deu voz, que a rádio mostraram. Porque a Estela, além de ser uma vereadora, ela é um ser humano. E todos nós temos... Eu já fui, quem é de outras legislaturas aqui sabe, quantas pessoas já vieram protestar aqui contra mim? Quantos processos já tomei? Quantas utilizações eu já tive? Até tijolo aqui já vieram me trazer e ficaram me massacrando. Até o prefeito Adiló conseguiu perdoar a pessoa que falava mal dele todo dia na sessão. Então, esse massacre... Ah, mas daí se não consegue, não vai ser vereadora. Mas, gente, não é só isso. Você sabe, ontem eu cheguei em casa e fiquei olhando para minha filha Maria. E eu via ela, uma criança, um futuro, porque a gente não sabe o que vai ser a sociedade ali na frente. Uma pessoa tão batalhadora, tão inteligente, tem, infelizmente, uma atitude dela nesse momento. A tua oração, vereador Fiusa, que tu fizeste foi muito importante. A gente tem que emanar muita luz, torcer muito, torcer muito. Mas tem que falar desse assunto. A gente não tem que ter vergonha de falar desse assunto. Porque muitas pessoas... E aqui eu quero saudar a nossa vereadora, hoje vice-prefeita Paula Iores, que se dedica muito. Mas parece que ela é a vossa sanitária nesse tema. Eu sou autor de um projeto de lei para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, Decreteio de Utilidade Pública. Tem pessoas aqui na Câmara que entendem muito sobre esse tema. O Alcides. Nós temos o Janeiro Branco, que é um projeto de minha autoria e da vereadora Paula Iores. Mas, ao mesmo tempo, colegas vereadores, nós temos 3 mil pessoas aguardando consulta com psicólogo em Caxias do Sul e psiquiatra. 3 mil pessoas. Ontem, eu conversando com uma amiga minha, me pedindo, professora do município, pedindo o que aconteceu com a Estela. Ela disse, olha, Rafa, eu gastei um dinheirão pagando psiquiatra, pagando medicamento, fazendo constelação, fazendo não sei o que lá, ela me dizendo... Ela disse, mas por que eu tenho dinheiro? E quantas pessoas não tem? Quantas crianças não tem? Quantos idosos? Quantas crianças? Quantos adolescentes? Quantas pessoas públicas ou anônimas têm que passar por isso ainda? Então, esse é um tema, vereador, pelo Sinuês, que a gente tem que discutir. Porque é saúde pública. É saúde pública e a gente tem que discutir. Então, eu só quero aproveitar e dizer que... para a nossa colega Estela, muita luz para ela, muita luz para ela, para essa jovem de 22 anos, que veio de uma família humilde, desejar muita força para a família, para o Partido dos Trabalhadores, para o ex-prefeito Pepe, para a vereadora Denise, para o vereador Lucas, que desde ontem de manhã estavam lá no Hospital Geral, conversando com o diretor para ver o que estava acontecendo e pedindo que dessem toda a atenção. Parabéns. E essas pessoas, que ao invés de ficar massacrando uma pessoa num leito, que está numa situação, olhem para o espelho, tentam refletir um pouquinho de luz, essas pessoas, olha, vingativas. Às vezes eu penso assim, será que vale a pena eu estar aqui na Câmara de Vereadores, lutar por um tipo de pessoas como essa? Lutar para construir um hospital geral? Lutar pela saúde? Para talvez umas pessoas ordinárias ocuparem um leito dessas no futuro? Será que vale a pena isso? Será que vale a pena lutar tanto por pessoas desse estirpe? Então, quero dizer, vereador Estela, força. Força. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador Rafael. Declaração de líder. Obrigada. Obrigada. Obrigada.